Não há detalhe mais bonito que a atenção A pessoa que não tem tempo pra você não quer estar contigo A pessoa que não se preocupa em tirar um minuto da semana dela pra te ligar e saber como você tá Não se importa com você A atenção é o presente mais valioso que alguém pode te dar E sabe por quê? Porque a coisa mais valiosa do mundo é o tempo Você não compra, você não para e muito menos faz ele voltar Então valorize as pessoas que param, te dão atenção, se preocupam contigo Sabendo que o tempo é o bem mais valioso que as pessoas têm Comece a reparar, quem divide essa riqueza com você Dizem que a indiferença é a pior coisa que a gente pode oferecer a alguém E com certeza dar atenção é o melhor que a gente pode fazer